CCB, eu uso droga ou faço uso de bebidas alcoólicas? Hoje nesse vídeo eu vou responder algumas mensagens me acusando algumas mensagens de pessoas que se identificam como membros da comoregação cristã me acusando de fazer uso de entorpecente, alcoolismo é assim meus queridos, quando eu gravava de máscara sempre vinha mensagem de pessoas falando assim porque você não mostra o rosto, covarde, você se esconde atrás de uma máscara Deus vai mostrar para nós quem é você eu recebi a mensagem assim, aí eu resolvi sair do anonimato e vir para a internet aqui denunciar a culpa em uma comoregação cristã e agora sempre está aparecendo diversas mensagens de pessoas que se identificam como cristãos da comoregação cristã que não me conhecem, não sabem quem sou eu uma tremenda falta de respeito escreve o seguinte olha o tipo de mensagem que eu recebo aqui no canal Atalaia da CCB Livre olha aqui olha que pena, tanta coisa para fazer nesta pandemia você poderia ajudar alguém ao invés de ficar falando mal da CCB aí escreve aqui com seu olho vermelho posso imaginar o que você tenha feito pode ser drogas, pode ser bebidas alcoólicas enfim, faça algum, faça algo produtivo meus queridos o meu Rafael aqui do canal Atalaia da CCB Livre eu não tenho vício eu não tenho vício eu não fumo, eu não uso drogas se acontecer de eu beber é socialmente e raramente eu consumo algum tipo de bebida alcoólica meu organismo é limpo eu respiro eu tenho saúde, graças a Deus olha a minha imagem aí já passei dos 30 anos olha aí a minha imagem na internet as pessoas estão me julgando porque dizem que eu tenho um olho vermelho onde que eu tenho um olho vermelho aqui? e se tivesse um olho vermelho que mal tem isso aí? olho vermelho não significa que a pessoa usou algum tipo de entorpecente algum tipo de droga tem pessoas na internet alguns membros da comunicação cristã que não conseguem refutar as denúncias que eu faço que eu faço nos meus vídeos e acabam apelando para o ataque pessoal a minha vida vocês podem vasculhar o tanto que vocês quiserem aqui não vocês que ficam mandando mensagens ofensivas para mim isso aqui caberia até um processo por danos morais fazer vocês provarem essa pessoa que mandou essas mensagens para mim provar na justiça que eu uso drogas que eu sou alcoólatra que eu faço uso de entorpecente não eu não faço uso de nada ok são inúmeras mensagens com esse mesmo tipo de conteúdo que eu venho recebendo aí na internet isso é um tipo de apelação ataque pessoal contra o atalaia vocês acham que eu vou me abater por causa disso aqui eu não tenho vício vocês podem continuar atacando mas eu não tenho vício eu não fumo não não uso droga que a minha idoneidade eu sou um homem íntegro eu sou um homem íntegro não falo exemplo não mas assim ando de cabeça erguida não devo nada a ninguém não tenho vício e eu não faço isso respondendo aqui né eu não faço esses vídeos aqui pra falar mal da CCB mas sim refutar as heresias dela esse canal esse canal aqui é pra denúncias ok é pra denúncias eu sei que as denúncias são fortes e vocês não querem escutar e vocês não querem aceitar e vocês vão usar de todas todas as formas de de ataques pra tentar me derrubar moralmente mas isso não cola pra mim eu meu Deus do céu eu não fumo eu não fumo cigarro não faço nada disso que está escrito nas mensagens tá bom meus queridos eu sei que eu não dei satisfação da minha vida aí né não era nem necessário eu gravar um vídeo com esse tipo de conteúdo mas assim todo dia chega esse tipo de mensagem mensagem tendenciosa mensagem com o intuito de me derrubar moralmente de me denegrir ok só que essas pessoas que mandam essa mensagem esquece de uma coisa a maioria das pessoas que escreve mensagem pra mim a mensagem cai num filtro e eu faço a leitura da mensagem antes de publicar dos amigos lá já estão passa direto dos seguidores e amigos do canal passa direto ok porque eu considero eles como uma família com amigos então não é necessário eles o comentário deles passar por moderação mas de outras pessoas que nem esse tal o nome do cara olha o nome do cara que está escrevendo pra mim mensagens ofensivas Martelo Marcelo na mente doentia de alguns membros da comoregação cristã eles queriam que eu ficasse aqui na internet com vídeos de hinos ou de testemunhos fantasiosos não vou fazer isso não tá bom o meu objetivo aqui ajudar meus irmãos que estão sendo enganados por esse sistema religioso que estão perdendo dinheiro estão perdendo dinheiro tempo e saúde mental e deixando de viver pra poder cumprir essas doutrinas heréticas dessa instituição religiosa alguém a bomba a bomba um dia ia explodir ok a CCB ela foi jogando pólvora foi jogando 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 ela pensou que nunca ia explodir mas um dia um dia explode e no tempo o tempo dela colheu que ela chegou bom não estou usando meu direito de expressão nem esse espaço pra atacar essa pessoa que escreveu essa mensagem aí ofensiva pra mim vocês me conhecem você me conhece você sabe quem sou eu eu estou aqui no interior de São Paulo nós podemos bater um papo aí amigavelmente juntos aí você vai ver que isso que você escreveu de mim não é não é nada disso porque não é nada disso tá bom graças a Deus eu não tenho nenhum vício tá bom e assim falando de droga a única droga que eu conheço que é letal é a religião a religião principalmente a congregação cristã porque a congregação cristã pode ser vista como uma droga psicológica letal na mente dos membros olha o que o cara escreve pra mim pra poder defender a sua instituição religiosa defender paredes defender placas de igreja o que vocês ganham com isso tá bom é isso aí que eu ia falar Deus que abençoe a todos até mais